Música 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 um homem que consegue enxergar na saúde a figura da fitoterapia e daqueles que plantam mudinhos e como ela disse hoje emocionada pra mim, nunca nessa terra ninguém lembrou de nós. E ela hoje foi aqui no encontro da saúde homenageada, porque se a visitar de Avesus, já estava ela e a habita dela aqui fazendo o perfeito Avesus Reproviso.